Pega essa nega Mas não se encoste na nega Porque eu não vou gostar Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Na cintura dessa nega Ninguém pode segurar Toda multidão se para Pra dela rebolar Na cintura dessa nega Ninguém pode segurar Toda multidão se para Pra dela rebolar Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Se mexer com minha nega A coisa pode complicar Deixo ela no salão Só não deixo aproveitar Se mexer com minha nega A coisa pode complicar Deixo ela no salão Só não deixo aproveitar Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Essa nega é carinhosa Essa nega é minha Ela é perigosa Eu tenho ciúme dela Esta é a vida da minha alma